Com o início da era de ouro, os fisiculturistas começaram a ficar cada vez maiores por conta da ideia de que a beleza estava no excesso de muscularidade. Entretanto, em uma época onde o tamanho era priorizado, um homem surgiu para relembrar os fãs do fisiculturismo sobre uma das principais razões para o crescimento desse esporte. E é justamente sobre Frank Zane, o rei da estética, que falarei hoje. Eu sou o Vini e este é o Coisa de Atleta. E para não ficar tomando tempo à toa, siga-me em minhas redes sociais, deixe seu like, compartilhe o vídeo com amigos, comente o que achou e bora! Frank Zane nasceu no dia 28 de junho de 1942 em Kingston, nos Estados Unidos, e sua vida basicamente se resumia a arrumar brigas no bairro em que morava. Aos 14 anos de idade, seu mundo mudou após encontrar uma revista de musculação jogada em uma lixeira da escola, decidindo começar sua busca por um bom físico ao comprar dois dumbbells na YMCA de Wilkes-Barre. Por alguma razão, isso acabou gerando algumas brigas entre Zane e seu pai, que insistia em dizer que a musculação era uma coisa boba e que o jovem poderia criar músculos cortando a grama. Mesmo após 3 árduos anos, sem uma gota de incentivo, Frank passou de uma criança de pouco mais de 50 quilos para um rapaz de 17 com quase 80. Importante lembrar que o jovem não largou seus estudos, muito pelo contrário, pois foi um aluno exemplar no ensino médio e se formou com louvores no curso de ciências da Wilkes University. Nesse meio tempo, Zane já havia dado os passos iniciais em sua promissora carreira no fisiculturismo ao fazer sua estreia no Mr. Pennsylvania de 61, vencer o Mr. Keystone de 62 e ficar na vice-colocação da edição de 63. Após vencer o Mr. Sunshine State de 65, houve uma virada de mesa na forma como seus pais o tratavam, pois agora que haviam percebido que sua carreira poderia dar frutos, passaram a incentivá-lo. Sua primeira grande conquista veio no mesmo ano, ao vencer a divisão de estatura média do IFBB Mr. Universe e logo em seguida engatou duas vitórias nessa mesma divisão nos Mr. America de 66 e 67, casando-se com sua noiva Christine ao fim daquele ano. Além do sucesso nos palcos, Zane também estava se dando bem no mundo acadêmico, tornando-se professor de matemática e química do ensino médio, algo que acabou lhe rendendo o apelido de químico entre os fisiculturistas. O ano de 1968 é conhecido como um dos maiores da carreira de Zane, onde pela primeira vez foi campeão geral do Mr. America e também venceu o IFBB Mr. Universe ao deixar para trás o jovem austríaco Arnold Schwarzenegger, que fazia sua estreia nos Estados Unidos após ser campeão do NABBA Mr. Universe. Isso por si só já colocou o nome do americano nas alturas, mas para melhorar mais ainda seu currículo ele venceu o NABBA Mr. Universe de 70 e um tempo depois também venceu o NABBA pro Mr. Universe de 72. A diferença entre o Mr. Universe e o pro Mr. Universe é que o primeiro é considerado como amador, mas não no sentido de atletas novatos ou inexperientes, e sim na questão de serem fisiculturistas que até então não ganharam prêmios em dinheiro. E é aqui, meus amigos, que começa a saga de Frank Zane no Mr. Olympia, estreando na edição de 72 e ficando na quarta colocação do evento vencido por Arnold Schwarzenegger. O americano marcou uma grande presença no evento por conta de sua estética mais polida em comparação com outros competidores, como Sergio Oliva e Serge Nubre. Afinal, enquanto seus rivais eram mais altos e pesavam mais de 100 quilos, Zane tinha em torno de 1,75 e mal chegava aos 90 quilos. Entretanto, nem tudo são flores, pois o mundo do fisiculturismo, bem como suas figuras mais influentes como Joe Weaver, acreditava que esse esporte deveria valorizar a estatura e muscularidade acima de coisas como condicionamento e estética. Pode não parecer algo tão complicado de início, mas esse pensamento seria responsável por Frank sofrer tanto para chegar ao topo, visto que não abdicaria de seus ideais sobre o corpo perfeito. Enfim, chegamos no ano de 1974, e se você assistiu o meu vídeo sobre a Era de Ouro, sabe que foi quando o Mr. Olympia introduziu o modelo com duas categorias de peso, a leve e a pesada, onde seus vencedores competiriam para decidir o campeão geral. Por ter menos de 90 quilos, Frank competiu e venceu a categoria dos leves contra o italiano Franco Columbo, mas amargou a sombra de Arnold na decisão final. A edição seguinte foi um pouco pior para o americano, que acabou não conseguindo vencer a divisão dos leves, mas com a aposentadoria de Schwarzenegger havia espaço para que o novo campeão fosse coroado em 76. E obviamente isso foi dito e feito, porém não da forma como Frank queria, pois infelizmente ele acabou perdendo para Columbo na decisão dos pesos leves, que também foi o Mr. Olympia daquele ano. O interessante é que logo após a vitória, o italiano anunciou sua aposentadoria por ter planos de participar da edição inaugural do World's Strongest Man em 77, fazendo com que Zayn tivesse mais uma oportunidade de brilhar, e ele estava preparado para isso. Para o meu treinamento, quando eu era treinado, eu segui a três-feira split, e isso era geralmente com os treinamentos de musculação no primeiro dia, com os braços, biceps e forearms, eles estavam todos juntos. O segundo dia era os braços, os braços e os braços, e os braços todos todos os braços. E isso me deu o meu corpo a resta. E o terceiro dia era o braço, os braços, os braços e os braços. E o quarto dia era o resta, três dias em um dia em um dia em um dia. E eu segui isso muito, e isso realmente me deu os resultados que eu queria. Eu tentava treinar cinco, seis dias por semana, como o método de Ono, mas eu só me treinava. Utilizando essa metodologia de treinamento, Frank apresentou um corpo simplesmente fenomenal no Mr. Olympia de 77, com o abdômen completamente trincado e uma cintura que parecia ter ficado ainda mais fina com a evolução de suas costas. Cada fibra de seu corpo era visível, e todos os seus músculos estavam perfeitamente encaixados, mas além disso, o fisiculturista trouxe uma sequência de poses que pareciam uma apresentação artística, transformando-o numa verdadeira estátua grega em movimento. É até meio difícil de descrever a beleza por trás dessa apresentação, mas o que foi mostrado naquela noite fez com que o conceito de estética no fisiculturismo fosse totalmente revolucionado, como se Zane tivesse atingido a epítome do que Eugene Sandal sonhava quando criou esse esporte. Obviamente, isso impactou a todos os presentes e também os juízes, que concederam a Frank Zane seu primeiro troféu do Mr. Olympia aos 35 anos de idade, deixando Robbie Robinson na vice-colocação. O ano seguinte foi bem parecido, exceto que dessa vez, Robbie também trouxe um ótimo pacote para o confronto final, com braços massivos e uma clara evolução no peitoral. A decisão foi bem parelha, pois embora as fotos deixem ambos na mesma altura, Robinson na verdade era mais baixo que Zane, fazendo com que suas medidas fossem bem parecidas, isto é, tirando os braços, no qual o desafiante era claramente superior. A diferença entre os dois foi o trabalho de poses de Zane, que exaltava todos os seus pontos fortes e escondia os fracos. Além disso, Frank possuía uma carta na manga, o Vácuo, uma pose que ficou marcada como uma das mais famosas da história, onde o abdômen do americano praticamente desaparecia na sombra da caixa torácica. Todo esse conjunto fez com que Zane vencesse seu segundo Mr. Olimpia, e com a decaída de seu rival em 79, Mike Mendes assumiu sua posição. Entretanto, essa edição foi bem diferente do ano anterior, já que embora Mendes possuísse de fato mais massa muscular que o campeão, ele não tinha nem de longe a mesma qualidade muscular e condicionamento, fazendo dele uma presa fácil e tornando Frank Zane no terceiro tricampeão do Mr. Olimpia na história. O americano estava no topo do mundo, aparecendo constantemente em capas de revistas, outdoors, propagandas, vídeos de treinamento e sendo o principal rosto do fisiculturismo mundial. Mas aí é onde chegamos no fatídico ano de 1980. Este foi disparado o pior ano da carreira de Zane, pois o fisiculturista sofreu um grave acidente ao escorregar na borda de sua piscina, algo que ocasionou um machucado profundo em suas partes íntimas e resultou em um longo período no hospital. A perda de massa muscular foi massiva, e aqui entramos em um momento de extrema controversa, pois de acordo com um artigo publicado pelo ex-fisiculturista John Hansen na RX Muscle, o campeão teria entrado em contato com Arnold Schwarzenegger, que o incentivou a competir. O negócio é que aparentemente o austríaco disse para Zane que os rumores sobre seu retorno aos palcos eram mentira e que ele apenas estava treinando para fazer o filme Conan o Bárbaro. Mas em um movimento considerado como traiçoeiro, confirmou que competiria apenas um dia antes do Mr. Olympia. O caos estava formado. Frank se via traído, com menos músculos que nos anos anteriores, e rodeado de promessas do cenário sedentas para arrancá-lo de seu trono. Com as categorias de peso abolidas e todos os atletas enfileirados no mesmo palco, a discrepância ficou evidente e até mesmo Zane já esperava derrota. Mas jamais poderia imaginar que o vencedor seria o próprio Arnold, causando uma revolta entre os participantes e espectadores. Há rumores até hoje de que Frank Zane arremessou seu troféu de terceiro lugar na parede, e mesmo que isso não seja confirmado, sua revolta era nítida e ele até mesmo boicotou a edição de 81. Isso marcou o início do fim da carreira do tricampeão do Mr. Olympia, que ficou na vice-colocação em 82, sendo derrotado por Chris Dickerson, e amargou um quarto lugar em 83 após passar por uma cirurgia no ombro por conta de um acidente de bicicleta. Essa acabou sendo a gota d'água para Frank, que decidiu se aposentar aos 41 anos de idade com três sandáus de bronze em sua estante de troféus. A partir daí, o americano passou a tentar várias coisas no ramo do empreendedorismo, lançou programas de treinamento, criou um site para se promover e até mesmo desenvolveu alguns aparelhos diferenciados. Mas o principal é que ele nunca deixou de treinar até os dias de hoje. A carreira de Zane trouxe de volta algo importantíssimo que o mundo do fisiculturismo já estava esquecendo, a estética, a beleza de se ver um físico que não precisa ser monstruoso para ser impressionante. A harmonia muscular trazida por Frank Zane juntamente com seu fantástico trabalho de pose e servirá sempre para que o fisiculturismo jamais esqueça suas raízes e continue a preservar aquilo que foi idealizado por um simples homem sonhador do século XIX.